Decline de compromisso, vai ali, porque o namoro, a afetividade ajuda as pessoas. Mas evita coisas mais sérias, porque às vezes você não dá conta de lidar com aquilo que vem junto. As dificuldades de ambos, e as vulnerabilidades de ambos. Quando vê, ambos estão caindo. Então, é esse momento. E pode ser que você vai lidar com indivíduos que não têm dependência química, mas que têm outros padrões de funcionamento que você tem dificuldade de gerenciar. Então, esse é o momento de se harmonizar, coesão interna, as coisas vão acontecendo naturalmente. Doutor, o que fazer quando eu tento de tudo, mas eu continuo recaindo e nada me preenche? Eu falei que 75% das recaídas têm a ver com questões emocionais e habilidades interpessoais. Portanto, eu penso que o indivíduo que recai muito, segundo o livro Dependência Química, Aconselhamento de Dependência Química, que é um estudo da psicóloga Roberta Paiá, que escreveu um livro muito bom sobre família, Intervenções em Famílias com Dependência Química, um livro maravilhoso. Então, ela disse que muitas vezes... E perdi aí a fazer a finalidade. Que a pessoa tenta, continua recaindo e que nada mais. Porque o indivíduo que recai, ele precisa trabalhar essa recaída profissionalmente. Recaída é um problema ligado à doença. E muitos fatores que são encobertos, que você não percebe, estão envolvidos. Crença de alívio, você está motivado para uma substância, não está para as outras. Você está enxergando um comportamento e não enxerga outros, e você acaba por cair demais naqueles processos. Tem um lapso, não trabalha o lapso com o terapeuta. Tem um lapso, é uma meia recaída. Se você não trabalha o lapso, a meia recaída, você vai repetir o comportamento logo, logo. E um lapso com outro lapso, dá a recaída. Porque você perde o contato com as suas mudanças. Então, quem recai muito, gente, se está com incapacidade, é preferível ir para um ambiente protegido, que seja em casa ou que seja em uma clínica, em uma comunidade, e fazer o que tem que ser feito. Desintoxicar para que possa ter melhor autocontrole. Isso é importante, para não perder tempo. A internação, não tenha ilusões. Se você passar 10 anos internado, você está fazendo desintoxicação. Se a clínica te ajudar, você está fazendo desintoxicação. Com todos os ensinos de espiritualidade que tem lá, está te ajudando, sim. Mas é um preparo. Recuperação é só na comunidade. É só fora. Doutor Wesley, gostaria que o senhor me desse uma resposta, o senhor como especialista nesta área. Por que todo mundo fala que quem fuma crack vende tudo dentro de casa? E eu tenho 29 anos de uso de química e, desde 88, eu viajo e volto para a casa da minha prima e nunca peguei uma balinha dentro de casa. Pegava do lado de fora. Dos 10 aos 17 anos, eu morei com o meu padrinho e ele me deu uma educação muito rígida, com bastante respeito e dignidade. Quando eu falo para uma pessoa essa minha história de nunca pegar nada dentro de casa e pegar fora, ela debocha de mim. E aí eu tenho que ter muita serenidade. E outra, até chego a dar o telefone da minha prima para que a pessoa pergunte a ela se estou falando a verdade ou não. O fato de não ter crimes aquisitivos, de prostituir, de roubar, de fazer as coisas para obter a substância, significa apenas que é um traço da personalidade da pessoa. O que importa, na verdade, é quais são os fatores. Esse é um que você não tem, você não pode basear no que você não tem, você tem que olhar o que você tem. Se roubar não é da sua praia, pegar as coisas não é, então não é. Isso não é um enigma. Isso é uma característica. Não tem gente que vai pescar e depois volta e fala, nunca mais põe cigarro na boca, chama recuperação natural. Nunca mais vou beber, não bebe. Isso se chama recuperação natural. Ele tem um alto índice de motivação e um alto índice de capacidade de mudar. Agora, tem gente que usa a substância há muito tempo e ele tem o padrão com que ele usa. Ele tem que olhar, não é uma coisa, ele tem que olhar a globalidade dos prejuízos e de repercussões. Repercussões provavelmente existem. Por quê? Porque é difícil lidar com o crack. Mas não quer dizer que essas generalizações são muito ruins, porque é um problema complexo. É complexo, porque para cada pessoa é de um jeito. Tem semelhanças? Tem. Mas cada pessoa é única na evolução que faz. Então, isso é só um traço, que provavelmente dificulta mais você fazer o sexto item de gravidade na dependência, que é envolvimento ou pendência judicial. Porque os outros têm relacionamentos, é um sinal de gravidade. Todo mundo está aqui com você, todo mundo é usuário também. Segundo fator, conflitos familiares e perturbação da família no sentido de o adoecimento familiar. Terceiro item de gravidade, abandono das projetos de autorrealização. Abandona. O quinto, o quarto, é abandono de escola, estudo e de aprimoramento profissional. Muitos, ao termo de largar a droga, não têm jeito de fazer reabilitação, porque não foram nem habilitados profissionalmente. E o último, que é importante, é a pendência judicial, que é o mais importante. E o quinto, que é resposta clínica, sintoma clínico. Tem gente que usa crack aí, antigamente achávamos que a evolução era rápida, hoje você tem usuário de crack crônico. E hoje, nós estamos pegando gente completamente envolvidos numa mistura de um vermífugo pra gado com a cocaína, dando graves lesões. Eu mesmo já perdi um paciente, o ano passado, em Goiânia. Começa com as lesões no corpo, umas manchas escuras, começa a dar umas manchas vermelhas nas canelas, quando é fé da endocardite, então, porque estão colocando levamizol na cocaína pra render. Ela fica com a aparência de escama de peixe. Então, isso gera um problema muito grande, porque hoje, nós tivemos um trabalho lá em Gramado, agora, de uma professora, em Botucatu, que fez um trabalho com um paciente que morreu lá na UTI, totalmente envolvida com esse tipo de uso. Meu pai morreu em um acidente de automóvel, ele causou o acidente. Estava sob o efeito de álcool e maconha. Era adicto há mais de 30 anos, em janeiro de 2015. Eu faço uso de tabaco, maconha e álcool diariamente há 12 anos. Estou tentando parar e sofro com abstinência, fome, sono alterado. Pode ser uma obsessão por parte do meu pai, por termos os mesmos vícios? Olha, você tem comunga de vários fatores de risco para desenvolver o uso. Quem tem muita vulnerabilidade, basta experimentar, ele vai apanhando gosto para a coisa. Daí dizer que o pai estaria responsável por isso? Não. Se ele não tiver tido uma ajuda, não tiver se demonstrado algum processo de mudança, ele pode perfeitamente associar-se ao seu uso e conviver, como várias pessoas convivem desencarnados, junto com a família, participando da mesa, participando das atividades da família ali, inconsciente da sua realidade. E se a gente fala lá no grupo mediúnico que isso ocorreu, fica extremamente nervoso com a situação. Olha aqui, eu estou vivo, olha. Estou batendo aqui, você não está vendo? Eu estou vivo. Eu sei que você está vivo. No entanto, não é outra realidade. Então, isso pode ocorrer. Não vejo problema que isso ocorra. Aliás, é comum que ocorra, já que seu pai estava mais próximo de você do que os outros que morrem e usam também. Se a gente já tem um monte junto conosco, um familiar pode, mas seria descaridoso falar sem a gente saber. Doutor Wesley, o que eu posso falar para alguém que é usuário de droga, que sempre insinua vontade de cometer suicídio? Oferece ajuda, compreenda. Não fique dando opinião, certezas, não. Não fique dando pregação religiosa, não. Ofereça ajuda. Procura um profissional, procura ajuda aqui da casa, você quer vir, nós estamos dispostos a te acompanhar, vamos fazer, esteja presente com ele, oriente, toda janela de oportunidade, fique próximo, porque a ideação de morte e o suicídio é muito alta em dependência química. A gente tem que ficar atento. A suicidabilidade de uma pessoa é pela comunicação suicida, é pelos atos e pela forma constante de dizer que não tem jeito. Doutor Wesley, tem pessoas mais sensíveis para as drogas? Olha, os fatores ligados ao uso de drogas são chamados de vulnerabilidade. Nós dizemos, e os estudos científicos dizem, que o cérebro do adolescente, ele é mais vulnerável, porque ele é baseado na gratificação imediata. Futuro de quatro meses a seis meses para frente. Então, não enxerga para lá. Então, o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele citou uma pesquisa que ele fez mostrando chocolate para um grupo de jovens e falou, se você segurar esse chocolate aqui daqui a uma hora, você vai ganhar mais um. E o indivíduo, só um que não comeu, o resto tudo comeu o chocolate. Chama gratificação imediata. E isso é muito sério, porque nós somos assim, seres humanos. Nós somos assim. Então, eu digo que o cérebro jovem, ele é mais vulnerável a comportamento de risco, como, por exemplo, usar droga, mais impulsivo. Antigamente falava que transtorno de déficit de atenção, 75% deles usavam droga se não tratasse. Hoje, a gente não fala mais essa besteira, porque hoje a gente já sabe que só aqueles que têm comorbidade, com transtorno de conduta, transtorno disruptivo, e transtorno opositor, desafiador, é que caminha o uso de droga, não os outros. Então, por quê? A ciência vai progredindo. E ela mostra que hoje existe vulnerabilidade genética. Você não herda a dependência química. Você não herda o alcoolismo. Isso não. Você herda a capacidade de metabolizar quando você bebe. Então, quando você bebe e já tem predisposição genética, você é bom nisso para caramba. Você bebe mesmo. Não cai, não. Você leva todo mundo para casa e volta e continua na tarefa. Entendeu? E isso é por causa da genética. Você herda a capacidade de metabolizar o álcool. E isso é vulnerabilidade. Já, se você pegar o judeu na sua terra natal, ele bebe diretamente ligado a uma condição de comemoração dentro da cultura judaica. Já os judeus de Nova York bebem para caramba. Eles têm muita dependência química lá, diferente de lá. É assim também com os índios. Na civilização deles, os rituais. Fora da civilização, esfacelou a comunidade indígena. Álcool, drogas e maconha. Maconha e crack hoje. Na casa de Eurípides, internamos muitos índios para tratamento de desintoxicação. Uma cultura completamente diferente. Um dia, um terapeuta ocupacional pediu para um índio ó, você vai varrer lá aquele pátio, ele ficou olhando para ela, porque isso é coisa que ele não faz. Então, para você entender um processo de ocupação, tem que entender a cultura da pessoa. O processo. Uma mulher mandando ele e ainda mandando trabalhar com a vassoura. Então, nós temos que entender isso. Aquilo que você tem como crença tem que ser levado em consideração. Não só crença é a respeito de drogas, mas tudo, porque isso faz a diferença para a sua família também. Então, isso chama vulnerabilidade. Tem algumas crenças. Japonês, por exemplo. Chinês, eles são protegidos contra o álcool. Por quê, gente? Igual a mulher que tem menos acetil-colinesterase, ele bebe e dá o efeito antabuso, ele envermelha tudo, vomita, efeito não sei o quê. Tem muitos de nós que são assim. É só usar uma determinada substância, é uma vulnerabilidade para usar e tem vulnerabilidade para não usar. É só usar, faça mal. É uma viagem ruim, né? Como é que funciona o tratamento espiritual para os familiares sem a presença e a participação do dependente químico? Eu falei isso porque é uma experiência de muitos anos lá no grupo, em Goiânia. O paciente não quer, eu oriento a família, oriento os familiares todos juntos numa consulta, e depois eles começam, no grupo mediúnico que eu coordeno, o tratamento intercessório por aquele paciente. Em alguns momentos, o que eu vou falar aqui causa estranheza para vocês, mas está no livro dos médiums, a gente faz o desdobramento desse paciente no médium. O desdobramento em vivo, ele pode ser feito com muito cuidado, nunca por decisão minha e nem decisão de nenhum outro. A decisão é do mentor da casa, quando essa possibilidade existe, onde é feito um sedação, o indivíduo dorme lá na casa dele, você desdobra ele e conversa com ele lá no médium. E isso é feito com uma certa rotina. É assim o tratamento, mas não é em qualquer lugar. Como lá o nosso grupo mediúnico é um grupo de pesquisa, para minha tese de doutorado, aí eu faço. Doutor Wesley, como fazer mudanças profundas para curar a ansiedade? E por que gera pânico? Ansiedade, gente, isso aí é um outro curso, essa pergunta é grande. Ansiedade, ela é fisiológica e é patológica. A fisiológica nos alerta e nos prepara para enfrentar as ameaças. Ou a gente foge, ou a gente briga. Então, é a ansiedade. Você pode, depois de anos dando palestra, eu posso ficar um pouquinho ansioso antes de começar. Mas depois, é igual futebol, é igual qualquer outra coisa. Você tem uma ansiedade antecipatória ali, depois acaba. Essa é a ansiedade fisiológica. A patológica piora com o tempo, que está baseada na imaginação, naquilo que você pensa sobre as coisas, não o que existe. E isso precisa de tratamento psicoterápico, precisa, muitas vezes, se estiver dando um ataque de pânico, que tem a ver com estresse. Transtorno de pânico é um transtorno psiquiátrico. Ataque de pânico, qualquer um estressado pode ter. E isso precisa, às vezes, de entrar com medicação. Aí que começam, no meio espírito, os problemas. Porque a pessoa quer lidar com os problemas, com ideologia. Com ideologia, você não chega a lugar nenhum. Você tem que lidar com realidade, análise, pensamento crítico. Se o teu corpo está querendo mandar em você, está querendo ter ascendência sobre você, quieta ele, vai se educar. É assim que o tratamento funciona. O transtorno de ansiedade ela precisa de tratamento, uma espiritualidade, uma melhora íntima, traz muita tranquilidade para você aceitar a tua ansiedade e seguir gerenciando ela, surfando nela. Sou esposa de um dependente químico. Estamos afastados, morando em casas separadas, não pelo vício, mas pela influência da minha sogra, que não aceita que o filho possa melhorar e sair da dependência. É da supercompensação dela, que foi uma mãe ausente. Temos um filho de cinco anos e minha preocupação é como fazer para ele não repetir o comportamento do pai. Eu sou espírita, meu filho frequenta evangelização e meu marido não acredita em Deus. Olha, tem muita gente que acredita em Deus e tem muita dificuldade com as coisas. Então, a primeira coisa com essa conformação familiar é não fazer alienação parental da criança, fugir da alienação, alimentar e nunca falar mal um do outro, nunca desautorizar um ao outro, mas ser coerente e mostrar as consequências dos comportamentos. Agora, se ele está numa simbiose, numa relação disfuncional com a mãe, que as educações baseadas no mimo, a função cuidadora materna e paterna deveria terminar aos 18. Quando a gente, depois do parto biológico, depois do parto placentário, a gente tem que ter o parto social. O parto social é nascer para a vida social, isso é aos 18. Quando isso não acontece, os pais têm que modificar, ou seja, têm que prolongar a função cuidadora. Aí que começam os problemas. O indivíduo fica com a cabeça de adulto e a dependência imatura da criança. E aí, ele não dá conta de assumir papéis adultos. Casamento, prover casa, lidar com as coisas e busca, gratificação imediata, já que tem alguém facilitando para que isso ocorra. Então, eu acho que esse casamento está dessa forma por conta de um dos grandes problemas na dependência química no casamento. A terapia de casal pode resolver, em parte, que é o divórcio emocional. Vai perdendo o gosto de conversar, vai perdendo o gosto de se respeitar, vai perdendo o gosto de conviver, de se conversar. Quando vê, está separado demais, não dá nem para enxergar um ao outro. É como se o outro fosse invisível. Então, está separado, de fato. Na visão espírita, dependência química tem cura? Eu acho que na visão científica, e a doutrina espírita é uma ciência, o apego ao egoísmo tem cura, que é a doença primordial. Agora, o nosso corpo, quando aprende uma coisa, é para sempre. Agora, se você muda de hábito, você usa seu corpo do jeito que você quiser, não é? Você para de usar daquele jeito, usa do outro jeito. Parece uma cura, porque você não lida mais com aquilo. Você vai viver, você viu os depoimentos aqui, aquele rapaz? Ele está vivendo, e se você encontrar ele na rua, você fazer uma consulta com ele, se ele não te contar, você vai saber do quê? Para mim, é cura. Mas, como o cérebro aprende é para sempre, ele, se não manter, essa busca que ele está fazendo, se ele não fizer as buscas, ele pode estar em risco. Então, ele vai manter, é nesse sentido que não há cura. Mas, na verdade, eu não gosto desse negócio de cura, sabe por quê? Se você não usa, que diferença você tem dos outros? Nenhuma. Se você é mentiroso e você não mente, que diferença você tem? Um é mentiroso, o outro não mente. Mas, você vai olhar assim, não dá diferença. Então, eu digo para todo mundo, não fica preso nesse negócio de cura, não. Eu tenho glaucoma. Eu já aprendi desde os 18 anos, que se eu não pingar um colírio no zóio, eu vou ficar cego. Vou mesmo. Sete graus? Então, meu campo visual aumenta. Aumentou tanto a perda que eu fiz cirurgia aqui. Então, eu não vou largar de mão de cuidar de mim, que eu quero continuar enxergando. Então, a mesma coisa para os comportamentos de risco. Eu acho que, se você não tem o comportamento de risco, você está curado. Mas, sempre atento. Se eu não tomar cuidado, eu posso... Ah, está bom, minha visão, desde os 18 anos, fiquei cego, vou largar de mão. Isso se chama... Decisão aparentemente irrelevante da terapia cognitiva e comportamental. E aí, a gente esbarra com o risco. De novo, está lá a gente com o comportamento. É igual um paciente meu, lá de Mineiros. Ele estava com reumatismo brabo, uma dor na junta. Aí, ele resolveu tomar a arnica com arco. Então, uns golinhos, porque ensinou para ele um cumpade que era muito bom. Eu não quero saber se você está remédio, não. Você tem problema com o álcool. Não é o álcool. Ninguém fica dependente de caracu, de cerveja, de... Fica com o álcool. Para que você foi beber? Se você sabe disso. O que você estava pensando no dia? O que você estava sentindo? Dor, doutor Wesley. Então, usa analgésico, trata. Tem tantas outras opções. Para que você vai usar a ayahuasca para tratar a sua dependência? Está substituindo danos, não é? Doutor Wesley, tenho TDAH e sou muito agitada. Como acalmar minha mente para conseguir sentar, estudar e prestar toda atenção sem perder o foco? Uso ritalina, mas não está adiantando mais. Tem me dado muita ansiedade. É isso, gente. A janela da atenção são por três neurotransmissores, três moléculas. Até os 12 anos, 14 no máximo, a janela da atenção é a dopaminérgica. Então, a anfetamina funciona. Depois dos 12 anos, só vai se ficar agitado, inquieto, angustiado, agoniado. Não tem muitos TDAH que usam cocaína para se ajeitar? Tem. Mas, com o tempo, ele vai ficando com paranoia, é ansioso, ruim, deprimido. Então, fechou a janela de ritalina para essa pessoa. Tem mais de 18 anos, agora tem que ser remédio de ansiedade para ver se você consegue controlar essa ansiedade na terapia, senão você não enxerga. O indivíduo tem um comportamento depressivo, mas a pessoa não vê que o pensamento dele, a energia dele, o afeto e a emoção estão alterados, são determinantes internos. No TDAH, depois dos 18 anos, 15 anos, 16, você deve buscar outros produtos que possam ajudar você a focar a atenção, senão é só prejuízo. Você lê, entende, mas não assimila. Doutor Wesley, como evitar que a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico me leve à drogadição? Busque ajuda, porque você percebe a comorbidade antes de um comportamento. Então, não é nem comorbidade, é problema primário. Nós temos que buscar o tratamento da ansiedade, porque ela nos faz sofrer, como qualquer outra condição na saúde mental. E faz a gente caminhar para medos, irritabilidade, e a gente acaba buscando saídas. Você viu aquele gráfico que eu mostrei de manhã? A gente pode querer buscar. 75 de meus pacientes, alcoolistas, são ansiosos. O álcool em pequena quantidade, alivia a ansiedade no começo. Depois, ele triplica a ansiedade e o humor. Piora. O que eu devo fazer com aquele aluno que usa droga? Falar com a família, com o diretor, direto com o aluno, ou deixar para lá? Por favor, leia o livro Saúde Mental na escola. Porque é muito complexo, gente. A pessoa, dependente química, ou qualquer paciente, mexe muito com a gente. E se você não se preparar, então, comece se preparando. Não tente usar lugar comum com eles, não, que vai dar problema. Respeite ele, para respeitar, sem conhecer a condição que ele está passando. Muitos professores adoecem com a convivência em casa. Atendo muito. Doutor Wesley, o que dizer a respeito de tratamentos como regressão e hipnose para combater a dependência química? Gente, vacina para a cocaína, Grã-Bretanha, está em teste, já está em execução. Iluminação transcraniana, tratamento transcraniano para a dependência química, medicamentos, os mais variados. Existem muitos tratamentos alternativos ou complementares da dependência química. Se faz tratamento para desintoxicação e tratamento para prevenção da recaída. Nós temos muitos medicamentos para o alcoolismo, hoje usados para a obesidade, que é a Uninaltrex, que é a Naltrexona, o Topiramato, tem vários aí. Mas é para a prevenção da recaída. Agora, esses tipos de tratamento, e bocaína, hoje, esse ano passado, eu perdi três pacientes, usuários de crack, cocaína, que usaram e bocaína. Então, eles querem usar um negócio que não tem comprovado, que tem riscos imensos. Já tem outro, já chega com aquele olhar de vitória. Não, agora eu estou usando ayahuasca e maconha, eu melhorei, doutor. Eu, para mim, só substituí o dano, só isso. Largou do outro, porque está contemplando o cérebro, o circuito da recompensa, com aquela substância. Então, muitos tratamentos podem ajudar esse ou aquele paciente. A regressão, se você tiver com ansiedade, um pânico muito grande, pode te ajudar a sair daquele processo. Mas, nada substitui a melhoria íntima e o esforço pessoal em mudar. Doutor Wesley, hoje, o que mais contribui para a minha recaída é a minha compulsão pelo sexo e pela droga. O que eu posso fazer? A relação entre atividade física, sexo, patológico. E o uso de cocaína é muito grande, jogo patológico também é muito grande, gente. Então, nós temos que lidar com esses fatores de risco utilizando, no começo, a ajuda farmacológica e psicoterapia. Esse paciente precisa de muita ajuda psicoprofissional. Não é alguém sem conhecimento que vai fazer isso. É alguém que possa ajudar você nessa compulsão, porque esse é o seu fator de risco. Como o outro é, por exemplo, lidar com frustração, uma crítica em casa. Meu irmão, adicto de crack, internado várias vezes, já recaiu novamente e viemos de um lar de violência contra a minha mãe. Será que ele ficou traumatizado? Pois ele tinha entre 8 e 11 anos. Seria importante, nesse momento, fazer um trabalho psicológico, porque ele é muito fechado, não lida de frente com nada? gente, as experiências traumáticas, eu dei um seminário há pouco tempo sobre automutilação, e uma das experiências que mais são traumáticas, são vivências de uma idade que você não tem capacidade para lidar, 8 anos. A capacidade simbólica está ali já começando a se delinear, mas a pessoa tem muita dificuldade para lidar com aquela experiência, então ela é remetida para o inconsciente. E na amígdala, a alma através da amígdala manifesta isso de uma forma inconsciente no presente atual. E esses indivíduos têm muito problema, principalmente que não introjeta a figura paterna. E isso leva a uma fúria, diz a psicanálise, no sentido de usar a droga de uma forma mais grave, de uma forma mais amedrontadora e mais autodestrutiva. Esses indivíduos precisam de muita psicoterapia, muito tratamento combinado. Não conseguem, muitas vezes, abstinência sem internação. Meu sobrinho foge de casa para beber porque diz que a mãe é muito controladora e briga muito com ele. E ele tem razão. A mãe não é aberta a conversar e tem uma dificuldade para isso. Não gosta. Eles fazem a parte espiritual numa igreja evangélica. De que modo eu posso ajudar? Se eles estão na igreja evangélica e eles têm um envolvimento das pessoas na igreja evangélica, eles podem conseguir levar essa mãe para entender qual é o papel dela. E já é um começo. E ajudá-lo se ele aceitar ir. Mas o profissional também pode ser acionado. Se ele não quiser, a mãe, a família. doutor Wesley Sou é recuperado do crack e outras drogas, ex-presidiário, dirigente de comunidade terapêutica, já assisti seu seminário três vezes. Na última palestra que vi sua, estava com meu melhor amigo de infância. Usamos drogas juntos por mais de 20 anos. Ele se suicidou esse ano após uma recaída. A pergunta é uma característica da doença do adicto, em vez de pensar em se tratar, ele pensa em suicídio ou é uma característica da influência dos obsessores? As coisas se somam, mas tudo é a partir das decisões nossas. Então, uma recaída, gente, é uma condição muito grave. A gente tem que atender a pessoa. Você tem que acolher a pessoa, não deixa ela ao léu, não, ela está sofrendo e está com visão pequena da situação. Ela quer parar de sofrer e, às vezes, acha que, interrompendo a existência, ele interrompe a vida. Não tem jeito. É uma confusão que a pessoa faz. Então, o indivíduo recaído, ele precisa de atenção, não precisa de crítica. Eu sou um para-raio da família. Tudo que acontece, eu sou culpado. O que eu faço para lidar com isso quando voltar para o meu lar? Olha, engajar a família no tratamento, pedir para ir em um grupo de autoajuda, no amor exigente. Todo mundo tem que buscar tratamento para mudar a mentalidade. E isso é muito importante. Na verdade, muitos pacientes, e foi aquela frase que eu coloquei, muitas famílias fazem do paciente a lata de lixo da família e não para-raio. Então, tudo de ruim foi o indivíduo. E isso, muitas vezes, corta completamente o diálogo da família e a possibilidade de seguir com o tratamento. Então, nós temos que assumir as coisas que são nossas, o paciente, assumir as coisas que são dele e a família e o paciente assumir as coisas que são do grupo. E isso, só com ajuda externa. Às vezes, a gente não consegue ser uma ajuda externa. Ouvindo o relato de outros, compreendendo as condições, a gente vai encrencar, como disse, eu esqueci o nome dela aqui. Cláudia. Como disse a Cláudia aqui, às vezes, a gente vai ficar com raiva. Eu acho que a gente sai com raiva mesmo. Acho que com a terapia que funciona, a gente tem que sair meio com raiva do terapeuta. Porque ele fala as coisas, não é terapia do alisamento, não. Você tem que saber algumas verdades, isso às vezes enraivece a gente. Não está lá a pessoa lá na comunidade falando nos trempos e cês, você dá uma vontade, fica até olhando ele com cara rancorosa. Ele falou isso para mim, ele tem direito de falar isso não, mas ele falou, você dá uma pensada, vê se aproveita. Pois é, aí tem uma pergunta dizendo assim, quando acontece alguma coisa comigo de ruim, ou faço algo errado, eu me arrependo, mas passo vários dias pensando nesse acontecimento. Como faço para me livrar dessa, o que a pessoa chama obsessão, mais rápido, sem precisar passar, pelo que ele também diz, ser um sofrimento espiritual? Gente, o sofrimento emocional, ele engendra o sofrimento físico, e acaba, se não tomar nenhuma decisão, vai para o sofrimento espiritual, que é a obsessão. Porque a gente perde a conexão conosco mesmo, fica com ideia fixa, martirizando. Então, é muito importante que a pessoa procure ajuda. Ele falou uma palavra aqui que eu achei interessante. Arrependimento? Isso. A pessoa fala que está arrependido, mas, gente, arrependimento, eu falei na palestra de manhã, arrependimento é uma experiência emocional, psíquica. Culpa, arrependimento, remorso, são experiências mentais, só a reparação é real. Apesar de que isso ocorre na mente, já é um começo. Mas remorso, ele deve apenas, um objetivo tem o remorso, apontar o erro. Se você já identificou o erro, para que ficar ali parado? Está enfiando prego na pele? Não precisa. Identificou, vai para a reparação. Se a pessoa não aceita, não pede mais nada dele, faz tudo de bom para ele. Faça seu papel, melhore a si mesmo, não permita que ele sofra com um comportamento seu que você já está fazendo a reparação. Você não precisa ali ficar pertinho, não. mas já é um grande avanço. Doutor, meu filho é adicto desde os 11 anos, hoje com 27, passou por seis internações em comunidades terapêuticas, usuário de crack, a última internação em abril deste ano. Saiu e teve recaída. Hoje mora com o pai, está desempregado, não consegue lidar com emoções, dores, fim do relacionamento com a esposa. como ajudá-lo? Primeiro, ele deve fazer tratamento, porque se recaiu assim, ele não estava em tratamento. Tem que fazer tratamento. Mesmo que tenha saído do tratamento, fez trabalho de transição, ele engajou, porque se ele engajar, se ele fazer o tratamento espiritual, se ele fazer psicoterapia, se ele entrar em grupos, ele pode, a gente pode dizer que ele foi exposto ao recurso, mas eu não sei aqui se foi exposto ao recurso. Se foi e recaiu, compreende os fatores e leva de novo. O John Doon e o Ronaldo Laranjeiro fizeram uma pesquisa muito boa na década de 90, final da década de 90, com pessoas internadas em comunidade terapêutica, mostrando que a maioria deles, com longa e extensa permanência em tratamentos, a maioria deles conseguiu insetar um tratamento eficaz após a sétima tentativa. Tem alguns que nunca fizeram tentativa de direito, internaram, mas não fizeram mais nada. Então, tem que ver se essa logística desses tratamentos foram realmente em profundidade, para a gente dizer que ele passou para o tratamento. Quem estiver aqui na comunidade terapêutica, saiu de alta, mas não implementou o tratamento, ele não fez tratamento, fez desintoxicação. É pouco. Se o dependente químico ainda não aceita ajuda e se encontra em uma internação involuntária, quais são os elementos que serão necessários para que haja a reflexão pessoal desse indivíduo, para que ele mude e comece a aceitar, então, o tratamento? Olha, como nós não podemos obrigar uma pessoa a mudar, ele tem que primeiro conformar. Já que eu estou aqui, é igual quando um homem tira férias, ele muda de nome, chama Jaque. Já que você está aqui, você faz isso, você prega isso. Então, lá também, já que eu estou aqui, por que não? Não tem jeito de eu sair, por que não participar das coisas, aprender, fazer direitinho, porque aí, pode ser que eu mude a minha ideia sobre as coisas. Então, é tudo janela de oportunidade. Se está ali, aproveite. Doutor Wesley, eu estou em tratamento, mas como é que eu inicio um processo de autoconhecimento de reforma íntima com tamanha dificuldade de me perceber, visualizar e me diagnosticaram com um transtorno generalizado de ansiedade, depressão, síndrome de... Opa! Isso. Borderline. Agora o senhor me ajuda com os R's aí. Comportamento compulsivo e diabetes tipo 1. Quando um médico dá tanto diagnóstico para uma pessoa, sai dele. Ele não sabe o que está acontecendo, gente. Ele pegou um diagnóstico de cada local do diagnóstico de doença e lascou lá. Gente, com uma carga dessa fica difícil. Você chega lá com dependência química, sai com um monte de trem nas costas? Então, não dá, gente. Por favor, não é desrespeito com o colega, mas sai. A gente não faz diagnóstico antes de oito semanas de abstinência. Onde procurar ajuda no Estado para tratamento? Olha, em Goiás? É, eu acho que o senhor vai ter que responder em Goiás mesmo. Em Goiás tem o Credec, só que é um elefante branco. Um dos lugares mais modernos em dependência química que eu já vi é um luxo só. Tudo que você pensar tem. Né? No entanto, eles querem que nós, lá dos CAPs de Aparecida, encaminhem para eles. Aí seria declinar o total fracasso dos CAPs. Aí a gente não encaminha ninguém, porque a gente pede para eles irem lá na porta e atender, eles não sabem atender, porque todo mundo que está lá não é especialista em dependência química. Aí o prefeito fez. Mas vai melhorar, gente. Depois de uns anos atendendo, eles vão aprender. Que não tem a ver com internação. Eles não estão conseguindo, pois todo mundo lá dentro, mas não sabem lidar. Primeira coisa que ele falou é que ao chegar lá, quem manda lá o dependente químico? Aí já danou tudo. Uai, não vai ter regra. Não tem jeito. Não é porque a gente tem preconceito, é porque tem que ter regra lá, gente. Um ambiente propício para a recuperação, ele tem que ter regras claras. As regras estão aqui, porque nós precisamos. O indivíduo estava fora, não tinha regra, ele deu vontade, ele ia. É o vai. Só tem isso na cabeça. Então, lá é isso, tem as comunidades terapêuticas, que é uma estratégia muito boa hoje em dia, mas você tem que ver quem vai, que às vezes você tem um paciente psicótico, às vezes você vai ter dificuldade de manter ele lá na comunidade. Ele vai perturbar o sistema inteirinho. Às vezes tem alguém querendo fugir da polícia, vai para lá, só problema. Pula muro, volta do muro, etc. Doutor Wesley, como proceder com um alcoólatra de 50 anos que não aceita se tratar de forma alguma? Síndrome de dependência do álcool. A gente evita usar, segundo a orientação da Organização Mundial, o termo alcoólatra, adorador do álcool. Então, porque é estigmatizado. Então, a síndrome de dependência do álcool é uma condição que mais tem negação na dependência química. negar que aquele indivíduo, por exemplo, fala assim, não, eu só bebo um copo no final de semana, mas o copo dele cabe umas três garrafas de pinga. Então, um trenzão desse tamanho. Então, isso é negação, é tentar desviar, porque se ele aceitar que tem problema, ele tem que mudar. Então, ele nega e precisa quebrar a negação pela conversa, pela abordagem. Então, um médico especializado em dependência química, nós fazemos isso quase todo dia. Tem que levar, aqui em Brasília tem, em toda cidade tem. Tento perder peso há muitos anos, já tentei de tudo. Há poucos meses cheguei à conclusão, entre aspas, sozinha, de que provavelmente eu seja compulsiva. E isso me apavora. Quando estou de dieta, na luta para perder peso, só penso em comida o tempo todo. e, às vezes, fico irada e aí eu como até passar a ira. Depois eu sofro com arrependimento. Pois é, a compulsão é assim. Você abre a geladeira, eu queria comer um trem, não sei o que é. A compulsão começa com os hábitos, alívio, falei lá. Então, a compulsão alimentar é muito perigosa, comer por emoção, porque não há saciedade. E, além de não ter saciedade, a gente tem que lidar com um negócio chamado culpa, insatisfação, problemas com a autoimagem, mau humor, irritação. Então, nós temos uma série de coisas complicando. E ele só tem o recurso, a pessoa só tem o recurso de comer. Tem gente que tem outros recursos, também desfavoráveis. Então, eu digo que a compulsão precisa ser tratada como tal. Tem gente que faz cirurgia bariátrica, sem analisar a compulsão. Põe balão sem analisar a compulsão. O quadro emocional, isso não é bom. Não é bom. Agora, fazer uma cirurgia bariátrica, porque tem parâmetros clínicos, diabetes, síndrome metabólica, tudo bem. Mas um quadro de compulsão tem tratamento, gente. Transtorno alimentar tem tratamento. E é um tratamento que pode ser feito com psicoterapia, com educação alimentar e com medicamentos para a ansiedade, não para perder peso. Não fique focado na perda de peso, não. Foque na compulsão. Meu caso é o álcool. Meu pai e meu avô eram alcoolistas. Já em casa, agora todos bebem socialmente. Só que agora estou vivendo episódios muito sérios na família e no trabalho. Acidentes de carro, por exemplo, e de moto. Como me acudir? Terá de ser por internação? Olha, todo indivíduo que bebe socialmente. Entende? Todo indivíduo que bebe socialmente. Então, eu digo para vocês que esse bebê social acabou há muitos anos. Hoje existe o uso, abuso e dependência. O uso é um padrão onde o repertório que ele bebe é aberto. ou seja, um casamento, a casa da sogra, um aniversário, não sei aonde, e ele começa socialmente. Depois ele evolui para o abuso, isso contra as drogas também. Abuso é como? O padrão que ele usa é sempre maior do que ele pretendia. E o dependente de química já tem várias áreas da vida dele prejudicadas por esse ato. Então, se a família está na lida, ele tem que procurar ajuda, ele tem condições de procurar, está desadaptado. E lembre-se que as pessoas, igual ele descreveu aqui, que são perigo. Hoje, o dependente química, a relação dele é com o carotinho dele. Está ali com a bebida, está, ideia fixa. Já, quem mais oferece risco para a população é quem usa e quem abusa. Porque é esse que pega a direção de um carro, é esse que atropela, que mata, envolve em briga, estupra enteado em casa, é esse indivíduo que está envolvido em problema. Vivo conflitos sérios de gênero, pois minha família é toda homofóbica. O medo do enfrentamento e a ansiedade não me mostra um outro caminho que não seja usar a droga. Como sair ou onde estará a ajuda? Olha, existe muito estudo hoje sobre a homofobia e a psicofobia. Mas existem também muitos estudos sobre dependência química em grupos especiais. Então, hoje, os médicos estão muito, mas muito bem capacitados na área de psiquiatria para atender esse caso. Precisa de tratamento e orientação. O índice de suicídio nessa população é alto. Então, nós precisamos atender essa pessoa, acolher ele nas suas dificuldades, envolver-se num padrão de orientação e de orientação de psicoterapia para que a pessoa possa lidar com essa realidade que não tem uma solução a curto prazo. Estou em tratamento levando muito a sério, mas confesso que estou com medo de voltar para casa. Só eu me tratei. Acho que todos lá são doentes, mas não têm coragem de se encararem. Será muito difícil para mim e como é que eu posso sair desse medo? É por isso que quando estruturo trabalhos de tratamento e independência química, já fiz isso em vários lugares no Brasil, eu sempre digo que uma comunidade terapêutica, um ambiente internacional, deveria ter aulas de psicoeducação todo o período de visita, mas em profundidade, antecedendo as visitas, para que a família possa aprender e entender. Nós tínhamos pacientes na casa de Eurípides, que foi a primeira que eu implantei, em que o paciente recebia alta hoje, eles esperavam ele com churrasco, churrasco, cervejada. Aí a gente ia falar sobre aquilo, a família, não, ele tem que aprender, isso aí ele tem que acostumar, no mundo está cheio disso. eu falei, tá, não tá, a falta de caridade é extrema, então ele tem que acostumar, é, nós ficou 30 dias fora, 28 lá, então, então isso precisa de esclarecimento, isso é falta de conhecimento, e os órgãos que se dizem, as comunidades, os hospitais, as clínicas, que se dizem tratamento, precisa, na medida do possível, se tiver profissional capacitado, chamar os familiares para serem orientados, e já mostrar, existe muita coisa escrita sobre isso. Doutor Wesley, como proceder se um filho está usando tabaco e nega o uso de drogas? O que podemos fazer, nós pais? Conscientizar através do diálogo, e se não houver resposta, nos resta então aceitar e continuar com a luta. Se está usando tabaco, e o Carlos Salgado, ex-presidente da ABEAD, diz, onde se planta tabaco, nasce álcool. Onde nasce álcool, nasce outro trem. E isso é muito importante. Agora, não é porta de entrada, é porque se o indivíduo já teve a ousadia de fazer algo, para que ele precisa de mais ousadia para continuar fazendo algo? Então, se o indivíduo experimenta algo, ele vai à frente. E se o grupo todo já experimentou e falou que é bom, como diz lá em Goiás, se é bom, então, deixa eu ver estranho aí, se você fala, não, cara, não mexe com isso, não, cara, você não é homem, não, você é filho de papai, o que é isso? Experimenta aí, cara, você é trouxa. Então, se você tem dificuldade com autoestima, você vai obedecer. Então, eu digo que a primeira coisa é a família procurar orientação para explicar para o profissional em detalhes. Só isso que está escrito aqui, eu posso pecar na orientação, mas buscar em detalhes, passar o que está acontecendo para que a família consiga realmente continuar ajudando esse filho querido. Qual a melhor forma de contar para a minha família que sofro de depressão? Devo falar que uma das causas é a dependência química de um dos meus familiares? Explica isso. Eu, esses dias, falei para um paciente meu de 27 anos para ele sentar com a família todinha, igual a orienta quando o paciente não quer tratar, sentar a família todinha e todo mundo falar com ele. É igual na África. a tribo faz uma canção para as pessoas. Toda vez que ele sai das regas, canta a canção para ele. Então, canta a canção para ele, fala, olha, eu não consegui me proteger e estou vulnerável. Essas vivências que eu tenho aqui em casa me atingiram profundamente para o indivíduo entender que o ato dele não é isolado, que quem ama ele sofre também. Entendeu? Então, que o preço para ter aquele prazer está ficando muito alto. Eu gosto, mas está o preço está alto. Quanto está valendo o sacrifício para continuar usando? E isso, fala com a família, mas busca ajuda também, porque do jeito que está aí, precisa de ajuda. Eu queria saber se os meus pensamentos ruins, ou seja, pensamentos que eu tenho de fazer maldade, significa que eu sou uma pessoa ruim? Existem muitos indivíduos que têm imagens violentas de agressão. É um tipo raro de transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem imagens faqueando a mãe, o pai, muitos desses conteúdos vêm do passado espiritual da pessoa. E hoje se transforma no que a gente chama de toque de agressão. E aí a pessoa fica com aquele impulso na hora que pegam a faca, fica vendo imagens fazendo aquilo com o filho. E esse tipo de transtorno é mais comum do que se pensa. E a pessoa se mutila profundamente para que aquela energia vá para ele e ele não ceda aquele impulso. Então, ele tem o medo de ceder ao impulso de agredir. Pensamentos graves com relação a familiares e até estranhos, mas é muito comum a familiares. E esse transtorno precisa de tratamento com medicamento de ansiedade e terapia. Gostaria que o senhor repetisse um pouquinho mais devagar o telefone do consultório em Goiânia. 62, 39, 28, 68, 66. O senhor responde mais um? Núcleo de cuidado, núcleo integrado de saúde. O senhor responde? Ah, e se eles tolerarem? Eu acho que todo mundo tolera, né? Vamos lá, então. por que alguns psiquiatras deixam a pessoa fumar para diminuir o uso do álcool? A fisiologia do meu filho, não, desculpa, a psiquiatra do meu filho, pelo que eu estou entendendo aqui, a psiquiatra do meu filho estimulou o cigarro quando já estava em abstinência, há quatro meses. pois é, nós precisamos tratar dependência química e não somos agentes de indução ao uso, né? Nunca um profissional tem que perder a coerência desse jeito, porque, vamos pensar, eu sou professor em pós-graduação de psicofarmacologia, quatro coisas atrapalham os medicamentos da psiquiatria? Tomar eles com o estômago vazio, porque todos os nossos remédios são absorvidos na primeira porção do intestino delgado, tá? Por isso que é um dilema tratar quem faz cirurgia bariátrica, que mexeu exatamente nessa área. Segundo, álcool e nicotina é indutor enzimático de qualquer remédio nosso, diminuindo o efeito. E o último, omeprazol, aquela coisa consegue interferir nos nossos remédios de forma brutal, diminuindo o efeito. Omeprazol é um bloqueador de bomba, gastrite, úlcera, então, se o médico que deveria estar orientando sobre os riscos de fumar, que já são notórios para todo mundo, até a criança sabe, e ele consegue dizer que vai fazer substituição de danos, tirar o dano do álcool para pôr o dano do cigarro, eu acho isso muito difícil. Só pode ser que um psiquiatra que não tem conhecimento de dependência química, ou tenha ideias distorcidas sobre redução de danos. Nós temos ainda a prece, as palavras de até breve, sua, não é de despedida, e aí logo depois vamos ouvir a música do grupo Salve a Si. Antes disso, dois recadinhos aqui para o senhor. Doutor Wesley, muito obrigada, que o mestre Jesus lhe proteja em toda a sua jornada. Doutor Wesley, vamos manter o silêncio. Como eu disse, é muito bom nós sairmos da atividade depois da prece, então. Ela faz parte do nosso trabalho. Doutor Wesley, muito obrigada por ser psiquiatra por ser psiquiatra do meu filho. Hoje, meu filho está um ano e dois meses limpo. Saio de Brasília para a Goiânia muito satisfeita para as consultas. semanalmente, ele faz terapia cognitiva comportamental indicada pelo senhor. Obrigada mais uma vez por tudo. Suas palavras de até breve. O senhor viu como tem muitas coisas para o senhor fazer por aqui ainda? É. Então, eu penso que a oportunidade para mim é uma bênção que me leva a estudar mais, a entender um pouco mais e aprender com as pessoas que estiveram aqui hoje sofrendo genuinamente, com muitas dores, muitos que se calaram aí porque não deram conta nem de fazer perguntas, porque a impotência toma conta, mas estão aqui num domingo desse, quente. Então, eu penso que é uma oportunidade maravilhosa estar aqui para falar, para trazer um pouco da minha experiência. Eu formei em 89, dezembro de 89. Em janeiro de 90, eu estava já num CAPS, num CAIS, então, eu trabalho no serviço público desde então. E acho que no serviço público ou no serviço privado, nós temos chance de orientar as pessoas com isso que eu falei hoje. Isso é o que nós chamamos de medicina integrativa, integrando a doutrina espírita, a espiritualidade, o conhecimento do perispírito e os conhecimentos mais avançados em ciência, em pesquisa, em neurobiologia. E, para isso, nós temos que ter dedicação. Eu, enquanto profissional, para não fazer condutas igual algumas que eu escutei aqui, e vocês todos na compaixão para lidar com os problemas humanos, não perdendo o vínculo afetivo. Há pouco tempo, eu estava falando sobre autismo e sobre TDAH. Um com excesso de limitação, outro sem controle inibitório. Então, eu falei, a única coisa que é importante é o amor. O amor que nós ainda não conseguimos experienciar de uma forma plena, ele consegue modificar nossas vidas. Enquanto profissional, consegue fazer com que a gente toque o coração das pessoas. Porque o amor é de essência divina. E, portanto, nós temos essência humana ainda, mas nós somos seres perfectíveis. E podemos, utilizando os recursos divinos, e essa comunhão aqui, no dia de hoje, tem tantas telas, tem tantas, vocês não têm ideia, do tanto de gente que está aqui, vocês não sabem. E são gente que está sem o corpo. E vocês não viram. são milhares de pessoas. Ali, para lá, é uma extensão incomensurável. E nós aqui, pensando só num processo. Eu emociono, porque não é a minha emoção, é do irmão cristiano que está aqui. Então, eu digo para vocês, pensa muito no que foi falado, porque, a partir de agora, vocês são multiplicadores. multiplicadores independência química. Está bom? Muito obrigado. 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 Então, agora nós vamos retornar aos nossos lugares e acompanhar a prece de encerramento. Como eu disse logo depois, nós vamos juntos saborear a música do grupo Salve a Si. E a prece de encerramento do nosso décimo primeiro seminário será proferida pelo presidente da Comunhão Espírita de Brasília a Dilson Maris de Moraes. e a Dilson Maris de Moraes. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, esse Pai amoroso que nos concedeu o dom da vida. Obrigado, Senhor, por aqui nos encontrarmos entre irmãos e amigos, buscando compreender, Pai, esse dom. que saibamos lutar no nosso dia a dia, nessa compreensão, para podermos viver melhor. O Senhor nos colocou, Jesus, esse irmão maior, esse mestre e amigo de todas as horas, a nos conduzir, a nos guiar. Jesus, amigo, obrigado pelo seu amor e pelo seu carinho, por estar sempre ao nosso lado, por não desistir de nenhum de nós. Nos ensinou que somos espíritos imortais, que aqui estamos experienciando mais uma existência nessa vida infinita. permita-nos, então, Senhor, termos a coragem necessária para darmos um passo de cada vez, superando as nossas dificuldades, dificuldades que nos convidam a uma auto-reflexão. Nenhum aluno passa de ano, Senhor, sem ser testado. Então, que os testes venham e que, na coragem, Senhor, e na fé em Deus, possamos vivenciá-los convictos que estamos no caminho correto, que é o caminho do bem. Aonde estivermos, Jesus, possamos levar a tua mensagem de amor, esse sentimento tão nobre, tão lindo, que, colocado em prática, chama-se caridade. Que saibamos, então, amar. E assim, Senhor, estendendo a mão a todos aqueles que estão à nossa volta, convidando-nos uns aos outros a sermos felizes, pois nascemos para a felicidade. Abençoe-nos a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos convidar os nossos irmãos do grupo Salve a Si para fazerem a apresentação da música. E vamos, claro, pedir a todos que aguardem a canção, que é um grande presente também para todos nós. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto